Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo em créu, envolto em denso véu Quem achará o Salvador? Jesus Tu dizes ter graça e poder do além Dizes fazer em teu viver o bem Mas teu coração não sente a salvação Não entrarás na muito feliz mansão Aleluia Quem ouvirá dos anjos a canção Que saudará a Santa Multidão Quando além do mar A praia enfim chegar Quem transporá as portas desse ião Lá entrarei e estarei aos pés Do Salvador com os demais fiéis Que também terão no céu habitação A quem verei nessa feliz maçã Aleluias, glórias a Deus A paz do Senhor, meus irmãos e amigos Para aqueles que ainda não me conhecem Estão chegando hoje neste canal Eu sou o irmão José Iris Quem pediu esta relíquia de louvor Foi o nosso querido irmão Josias Espero que você goste, meu irmão Depois, se possível, for Poste seu sobrenome aí, por gentileza E desculpa demorar aí para atender o seu pedido Eu sei que o irmão compreende Que são bastante pedidos E nem sempre eu consigo atender metade de vocês Peço desculpas aí, tá? Peço desculpa também pela qualidade da imagem Quero vos informar Que tem mais ou menos uma semana Que está chovendo Praticamente sem parar Eu creio que não só na cidade de Cajamar Mas em todo o estado de São Paulo E eu creio que em outras cidades vizinhas Está chovendo bastante Louvado seja Deus por isso Sem mais delonga O nosso querido irmão Ademir Soares Pediu também para mim estar entoando O louvor número 123 Do nosso cantor cristão Eu já tenho ele aí no canal Creio que mais de uma vez Mas atendendo ao pedido do nosso irmão Eu estarei Postando novamente Eu vou cantar no meu estilo, tá? Meu irmão E os demais aí Espero que vocês gostem Seja bendito o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Seja bendito o seu sangue Que por nós pecadores verdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas que dão alvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus Hoje já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alto que a neve serei Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas Que nos provam Quanto ele amou Eis nessa chaga As pureza Para o mais torpe pecador Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alto que a neve serei Se nós a ti confessarmos E seguirmos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também o Jesus Sim, de todo pecado Que maravilha desse amor Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Aleluia Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alto que a neve serei Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Sim, nesse sangue lavado por Deus Mais alto que a neve Algo mais que a neve serei Algo mais que a neve serei Eu espero que todos vocês gostem do vídeo Meus irmãos, desde já Um excelente final de semana Para todos vocês Beijo no coração de todos Até o próximo vídeo Se o nosso Deus assim permitir E fiquem todos na paz do nosso salvador Jesus Tchau 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 Tchau